Bunny Hangar ou Yumi, hein, mano? Não, 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 o cara quer banir Fiddle ali, não banir Fiddle não, não banir Fiddle não. Beleza, mostrei o Fiddle. Que isso, foi na sacanagem essa aqui, hein, mano? E aí, o cara tá ouvindo a live, mano? Que que foi esse banho de Fiddle aqui do nada, mano? E aí, galera? Acabou a pô, mano? Mano, posso mandar um lecinho criminoso também, hein, família? Quem confia no lecinho, mano? Caralho, imagina mandar o lecinho do crime, mano? Mano, acho que vai ser um cartola, viu, família? É, um cartão, mano. Tryhard é cartão, entretenimento ia ser um lecinho. O Ramos é o meio termo, né? O Ramos dá pra fazer o meio termo. Mas vai ser um cartão mesmo, mano. Vou até startar no blue, então. Pra se largar de cebolo. E vou campar essa lane aqui, ó. Essa lane aqui é onde eu tenho que campar, ó. Tampa o mapa? Pô, Corleone, verdade, tem que tampar o mapa, hein, galera? Esqueci de tampar o mapa. Mas, Corleone, olha direitinho, Corleone. Olha direitinho, dá mais uma olhada direitinho. Mas, obrigado, Corleone, pra você mandar uma dessa, mano. Obrigado, velho. Olha direitinho, Corleone. Olha de novo no mapa ali. Dá uma olhada no mapa. Pô, que doideira, hein, mano? Tô treinando pra acampar a bot e os caras já mataram os dois, velho. Essa aqui é a Flippedere, viu, galera? Vambora, velho. Cartes aqui não tem nem segredo, né, mano? Eu nem preciso falar muito. Vocês só tão vendo aí o jeito que eu tô farmando. Ah, Marquinhos, eu morro farmando de cartes jungle. Claro, você deve farmar igual um cavalo, né, mano? Farma Caetano, bonitinho, ó. É duas bolinhas e um auto-ataque. Sempre duas bolinhas e um auto-ataque, ó. Vai intercalando. Duas bolinhas e um auto-ataque. Olha o tempo do jogo, mano. O Aronguejo nem nasceu ainda. Eu já tô terminando o clear, mano. Olha o tanto que esse moleque é ridículo de farmar, mano. Já tô aqui. O Aronguejo não nasceu. Vamos aguardar então, né, mano? O Aronguejo não nasceu. Esperar um pouquinho aqui. A Renata e o Veigar tá sem flash, né? Nossa, grosso. Eu dou slow nele, ele tá em casa. Eu dou slow e dou bolinha atrás da parede, ó. Eu gostaria de pegar a kill, hein, mano? Hum, como eu queria pegar a kill. É, o Kha'Zix não apareceu ainda, galera. Mas dá pra imaginar que ele tá topside. Vou pingar pra Camille tomar cuidado. Apareceu no mid. Marquinhos, let's get it. Renata apareceu ali. Se a Renata apareceu aqui, mano, ela vai querer voltar pra lane dela. Se ela for querer voltar pra lane dela, eu consigo pegar ela no meio do caminho. Mas tem sapo pra roubar. E agora o José? Ah, a Renata deu B, mano. Eu ia ficar esperando ela aparecer aqui. E aí, bota fé. Farmo de cima pra baixo. Faço o dragão. Roubei o sapo do cara. Era mais ou menos 4,30. Se eu roubei o dragão do cara 4,30. Galera, que horas que vai nascer, mano? 4,30 eu roubei o dragão dele. O sapo dele. Que horas nasce, mano? Vamos ver se vocês aí, como o Jungle, ia ter essa ciência. Meio-dia pras quatro. Cinco minutos depois. Dois, cinco? Cinco minutos é blue e red, mano. E aí, galera? É dois minutos ou dois e trinta? Ou é dois minutos ou é dois e trinta, mano. É um dos dois. Não tem como ser além disso, não. Abraço. Vou mostrar rapidinho. Ó, nasceu 6,48 o campo dele. Se aquela hora nasceu 6,48, são dois minutos, galera. Dois minutos, beleza? Ele vai correr pra baixo, então eu vou pra cá. Isso mesmo. Camille, só não morrer, brother. Pra quê, Camille? Pra quê, Camille? Ui! Gostoso. Essa bolinha aqui eu dei, mano. Tá, perfeito, velho. Só que agora, naquela hora eu queria fazer dragão, né? Só que aí eu fui pego no meio do caminho. Agora dá pra tentar pegar aralto, né, mano? Se o pai que quiser ficar comigo pra pegar esse aralto, show de bola, mano. Apareceu top ele. O que aconteceu ali, hein, galera? O que eu podia ter feito de melhor, mano? Acho que acertar da porra da bolinha, né? Gostava pra acertar a porra da bolinha? Vai pra básica, Zico, seu nojento. Marquinha acredita no amor? Acredito, mano. Jesus me ama. Minha mãe me ama. Uma parte do meu público, eu creio que me ama. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai! É? E vocês? Vocês acreditam no amor? Esse aqui é reto na treta, hein, família? Olha eu acertando as bolinhas agora. Que bonitinho, hein? Parece que ele ensinou em retrocentas. Valeu, família. Também amo vocês aí, ó. Tô te vendo, viu, o Kha'Zix? Deu pra ver, viu, nojento? Não, não, não corre, não. Pode pegar, pode pegar. Valeu, Samuel. Mano, o Samuel chegou com os bagulho true aí. Mas, pera aí, você falou dois... Pera aí, o Arongueja é dois e trinta? Pô, essa do Arongueja eu não sabia. Botaféu, aprendendo agora, então. Pera, eu preciso apertar R? Não, né, velho? Eu tô de olho, velho. Eu posso apertar R lá no top, ó. Vou apertar R já. Valeu, Samuel. Obrigado pelos dois meses com a gente aí também, meu lindo. Que isso, galera? É isso aqui mesmo, mano? O meu boneco apertou R e eu peguei duas kills? É isso, então, o Kha'Zix. Meu Deus, ele tá com cara de que vai brotar alguém aqui. Eu tô sem mana e vou só morrer, quer ver? Tá, agora eu tacar isso pra Camille. Mas, se o Kha'Zix estiver aqui, azedou o caldo do piqui. O Kha'Zix morreu no bot. Então, é free Aralto top. Vamos embora. Gostoso ter uma bot lane ganhando o 2v2, né, galera? E nem tem a intervenção do jungle. O cara tá ganhando a lane dele, mano. Vai ser uma das coisas mais gostosinhas pra quem é jungle. Renata tá aqui. Mete o pé. Deu pra te ver, viu, Renata? Meu boneco da visão de longe. Deixa eu experimentar, dar uma trocação de sincero aqui esse René Ecton, mano. Sincero, René Ecton. Nós dois, mano. Eu e eu, eu e você, velho. Foda-se, solei. Ih, peguei o arquivo de tabela. Mas, mano, o que que é isso aí? Como que explica cartas, galera? Pelo amor de Deus, mano. Não tem como explicar cartas, não, mano. Eu quero matar. Eu queria matar um, não é? E matei outro aqui. Ainda ganhei uma assistência. Fechei minhas ônibus. Mesmo com a economia bugada aqui, fechei. 11 e 23. Então, é 2 e 15, viu, galera? É 2 e 15 que cada campo nasce normal, mano. Então, 12 e 15 campo normal. 2 e 30 aronguejo. 5 min. Buff. 5 min. Dragão. Agora, o Baron, mano. Eu acho que ele é 6.000 ou é 7, hein, mano? Acho que o Baron é 6, mano. Tem sempre essa ordem, tá vendo? Dragão, tô ligado que é 5, velho. O Arkin começou no Lock Season, hein? Que elo que tava quando acabou a Season. Mano, comecei em 2013. Meu primeiro elo foi bronze. Aí, eu consegui terminar gold. Na Season que eu peguei bronze. Aí, foi isso. Valeu, match dele, mano. Obrigadão pelo sub, meu príncipe. Ah, barzinha, doidão. Até jogava jungle? Não. A minha primeira lane foi mid. Eu era mono Lissandra, mano. Aí, depois eu comecei a jogar sup. Aí, depois de jogar sup, eu comecei a jogar jungle, mano. Essa ordem aí. O Kartus, ele foi o boneco que eu mais peguei em PDR, né, mano? O máximo foi 1.337, mano. E foi o boneco que eu fui top 1 por vários anos, né, mano? Top 1 do mundo, assim, com ele. Naqueles League of Grapcs. Não que seja muita coisa, né? Pô, todas as partidas de hoje foi isso, hein, galera? O jogo acabou, tipo, 15 min. Não, não. 18 min, antes dos 20, ó. Todas as partidas, que doideira. Aí, dá GG logo pra não estragar KDA. Aí, ó. Ah, morri igual, mano. Tá, 19 pontos. Dei um daninho chuchu ali, tá bom? Tá, vou fazer isso mais vezes, hein, galera. Quando os cara banir... Fiddle, eu vou começar a pegar Kartus mesmo. Tchau, 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 tchau.